Camila, convida você! Olha só aqui quem tá comigo, Camila Nery Otayano, super badalada nas noites da cidade. Tudo bem, Cá? Ela faz drinks, gente. Que chique. Bem-vinda, Cá, aqui no programa. Obrigada, mais uma vez. Estamos aqui apresentando os drinks novos. Porque as noivas já estão cansadas daquela... Tudo bem que o saquê com morango é uma delícia. Morango, né? O kiwi, o abacaxi. Mas as noivas e os convidados e a gente também já tá cansado, né? Verdade, a gente tem que variar e inovar aí, né? Esses drinks. Eu vim aqui hoje pra você apresentar a nova coleção de drinks, né? Que eu tô colocando nas festas aí dos casamentos daqui pra frente e os casamentos de 2016, quem tá fechando. Eu faço degustações, inclusive, com as noivas que fazem... que orçam comigo. Então, elas podem em casa, não só precisam ver da televisão, não. Elas podem provar. Provar uma... Legal. Você já tá pronto, assim, né? Isso. Você já fez dois pra gente experimentar. Isso. Eu deixei aqui pronto o morrito frozen. Hum, morrito. Adoro morrito. Eu acabei de tomar morrito no cruzeiro. Verdade, eu tomava morrito. Não, ele é maravilhoso. A Alessandrão adora morrito também, nossa amiga. Ele é maravilhoso. Mas esse é diferente, é o frozen. Por isso que ele tá meio que pastoso, assim, meio, né? Tá, ele é frozen, ele é geladinho, ele é todo cremoso. Olha, gente, tô com água na boca. Não, só prova, só pra você dar ao vivo um... Olha... É que ele foi derreter, ele ficou super, super cheio, né? É que ele foi derreter. Hum, hum, gente, ele é perfeito, esse morrito. E esse drink eu provei porque eu gosto muito de provar coquetéis aonde eu vou, em cidades diferentes. Nós fomos pra Búzios no começo do ano. Milano. E nós tomamos esse drink lá que era o drink da casa. A gente vai e prova a especialidade da casa. Nossa, tem algo com esse negócio aqui, né? Tem, viu? Você pensa que cachaça é água? Deixa eu parar. E esse drink... Só deu uma brincadinha aqui, gente. Nossa, que delícia. Obrigada. Ele é o carro-chefe dos coquetéis que eu tenho hoje. Ele é super, mas a gente não percebe que tem muito álcool, né? Ele é bem leve. Não, ele é um drink de rum. Ele é bem suave. É um rum que é super... Olha, é uma delícia. Pepe, depois você vai escolher o seu drink aqui, tá? Então, acho que isso é importante a gente, né, na coquetelaria. Ele é refrescante esse morrito, porque tem hortelã, né? É uma delícia. Ele é maravilhoso. A gente tá sempre se reciclando, renovando, saindo da mesmice. Do morango com saquê. Eu postei isso esses dias na minha rede social. Camila Nery Otayano. Ô, Pedro, anota aí o telefone da Camila. Fala aí, Ká. É, eu tenho no WhatsApp e tenho o Vivo também, tá? Eu tenho o Tim, que é 9811-6611. E tenho o Vivo, que é 99853-7345. Hoje, no WhatsApp, a gente tem muita facilidade, né, de conversar ali a hora que quiser e mandar as mensagens. No Face tá como Camila Nery Otayano mesmo. As pessoas podem pedir orçamento por lá. Tá. E, Mãe, eu tô fazendo esses drinks novos, porque agora as noivas, elas não tão querendo só mais caipirinha. Os tradicionais, né? Eu tô fechando algumas festas com noivas e com aniversariantes também, que elas falam, ai, mas eu queria coquetéis. É a sensação, né, da festa. É. Não fica? Fica. É diferencial. O bar é lotado de começo ao fim, né? É verdade. E elas querem, não querem só caipirinha, então elas querem coquetéis, elas querem pinacolada, querem mojito, querem sex on the beach. Nossa, perfeito. Querem os drinks, né, os coquetéis que a gente encontra nos melhores bares do mundo, né? Você tem que trazer pra gente mesmo, Ká. Então, eu acho que o meu diferencial hoje pra fechar a festa, é, acho que é muito importante, eu vejo, é, que é muito importante você ter higiene, congelo, ter produtos bons. Não vou servir uma vodka vagabunda, não vou vender peixe por, é, como é que é, gato por lebre, né? Gato por lebre. Gato por lebre. É isso aí. Não vou, vou usar só produtos bons. Tem que valorizar, né, o seu negócio, o seu trabalho. É, eu tive, assim, uma experiência com professores muito bons. Você já trabalhou no cruzeiro, né? Foi, trabalhei um tempo, trabalhei em trancor, então, assim, eu tive professores muito bons lá, que eu tenho contato com eles até hoje. O que eu preciso fazer, como que eu vou reciclar meus coquetéis, vivo, né, tentando me renovar pra não ficar naquela coisa, né? Tá certa. Então, o curso de mixologia aí me permite hoje... Você tem toda uma formação, isso faz diferença, né, gente? Não, mas isso é... Fundamental. Né, eu não acordei e falei, ai, vou fazer... Vou fazer drink, vou bater ali o negócio na coquiteleira. Vou amassar morango e botar bebida. É, é isso mesmo. Então, aqui, ao longo do seu programa, esses são dois, ainda vou mostrar. E esse aqui é do que, Caio? Esse é a margarita. É a margarita. É a margarita frosa. Ela deu uma derretidinha também, por causa que... Ah, mas eu vou experimentar, após. Claro, deve. Também é alcoólico. Bebe aqui que tem um salzinho, ó. Salzinho. Ah, maravilhoso. Tá bom, Mar. Tá bom, tá embaixo da mesa aqui. O mais gostoso é o que eu não paro que tá dando agora, mas... A ideia é essa. Ô, Camila, o mais legal é que a cor dele é linda, né, gente? E o salzinho que fica na boca... Eu tô mostrando justamente esses drinks que a gente tá colocando daqui em janeirão. O frio já passou, né? O que eu sou daqui a um ano agora. A gente nem tá sentindo muito frio aqui. Eu vou trazer pra vocês... Eu já tô com coleção nova de verão. Tá linda. Obrigada. Você também tá uma gata. Eu vou trazer, Mar. Ah, é perfeito esse também, Camila. Mas, pra você hoje, eu vou trazer mais duas opções frozen também. Mais uma opção alcoólica e mais duas sem álcool também. Fechou. Ainda no programa de hoje, você vai ficar com a gente o programa todo, né? Espera aí que eu já volto, viu? Tá bom, Mar. Tu viu que vai querer entrar cá? Já vem. Vai sumir, já vai sumir. É, então. Não vai dar pra quem quer aqui no estúdio. Deixa eu... Ah, Otália, depois? Otalinha, daqui a pouco tem você, tá bom? Aqui no programa. Um beijo pra você, Otália Bataiola. Fez aniversário ontem, dia 26 de agosto. Aniversário antes do mês também. Completando 77 primaveras. Ai, que linda. Com uma cabeça de 20, viu? Uma disposição de 30. Super jovem. Sou sua fã e gosto muito de você, Otália. Daqui a pouco tem a matéria especial da Otália, junto com as voluntárias do Fundo Social de Solidariedade, né? Que gravamos essa semana lá no Chaplin. Foi uma confraternização bem gostosa, bem agradável. Daqui a pouco. Enquanto isso, Pepe, pode cantar mais pra gente? Lógico, vou tocar. Maravilha. Enquanto isso, fazendo uns snaps pra gente. Tá, pessoal? Entra aí no Snapchat. Maíra convida. Abre o dia e teu sorriso ofusca o meu olhar E como a estrela do dia faz tudo girar, a brilhantar E no sofá eu paro e olho pra você Nunca foi fácil amar só com você No cara a cara fica fácil pra dizer Um sentimento que às vezes se tenta esconder Ah, o amor precisa de você todo dia Ah, adoro ouvir você dizer minha vida Ah, a tua luz me faz querer outra vida Ah, ouvi dizer há muitas outras vidas pra continuar Ah, o amor precisa de você todo dia Ah, adoro ouvir você dizer minha vida Ah, a tua luz me faz querer outra vida Ah, ouvi dizer há muitas outras vidas pra continuar Dizendo um você Uhul, maravilha! Pepe, você canta muito, hein? Toca muito bem, adorei! Muito obrigado, querida Parabéns mesmo A vida convida você Tchau, tchau! Tchau, tchau!